Música Nesta ronda policial, que ira ajuda a BAEP a apreender drogas em operação especial no Iguatemi. Perto do reservatório de abastecimento de água do Jardim Residencial Iguatemi, Araraquara, nesta segunda-feira, policiais que servem o 11º BAEP, Batalhão de Operações Especiais, em rapidação, conseguiram apreender tijolos de maconha. A prisão do indivíduo de 44 anos, segundo os agentes policiais, se deu por conta de uma denúncia, citando inclusive a área que normalmente é utilizada para comercialização da droga. Um dos moradores da região chegou a mencionar ao RCA que o mercado vem fortalecendo-se cada vez mais no ponto indicado dentro do bairro. Nesta operação, os policiais militares contaram com a participação efetiva de um dos cães farejadores do BAEP, a Cachorra Kira, que foi direto ao esconderijo onde o traficante guardava a droga. São policial, um homem foi visto pelos policiais quando saía de um dos apartamentos do prédio, fumando maconha, sendo-lhe abordado e autorizado, os agentes a procederam a vistoria em sua moradia. Ele não poderia imaginar, contudo, que Kira estava presente, e não foi difícil para a cachorra descobrir onde se encontravam os tijolos da droga. Mas, tinha mais entorpecentes na parada. Após farejar o pé de uma árvore, Kira, encontrou outro tijolo de maconha, sendo todo o material levado para a delegacia de polícia, juntamente com o indivíduo. Além disso, foi localizado um caderno com várias anotações, provavelmente com nomes de consumidores envolvidos com o tráfico naquela região da cidade. Houve a apreensão dos tijolos, do caderno, com anotações, material plástico que serve para a embalagem da droga, além de um jogo de chaves-mixas. O traficante acabou sendo liberado pela autoridade policial, devendo responder em liberdade. Na sua ficha criminal, constam outros crimes, como processos por roubo, furto, receptação e estelionado. No caso das drogas, ele foi indiciado. Idoso de São Carlos é preso em Ourinhos por importunação sexual contra a jovem de Araraquara. A jovem de 23 anos, passageira de uma aviação a Garcia, um ônibus que fazia o trajeto Maringá, no Paraná-Franca, São Paulo, durante a madrugada e a segunda-feira, denunciou à polícia que o homem estava sentado na sua poltrona e, durante a viagem, segundo ela relatou, o desconhecido passou a mão em suas partes íntimas. Segundo a vítima, que viajava sozinha, o homem, identificado como RAK, 62 anos, teria tocado em suas partes íntimas por duas vezes, por cima de sua calça, incelindo a mão entre as suas pernas. Imediatamente, ela pediu que o homem parasse e comunicou o fato ao motorista. A polícia militar foi acionada por volta de uma hora da madrugada, durante a parada do ônibus, no posto de combustíveis localizado na rodovia transbrasiliana, a BR-153. A moça estava muito nervosa e chorando. Ela tinha embarcado em Londrina e vinha para sua casa em Araraquá. O acusado desceu do ônibus e entrou no posto, quando foi preso em flagrante e levado ao plantão policial de Ourinhos. RAK e Edson Carlos negou que tinha cometido o abuso contra a moça, mas foi indiciado e encaminhado para a cadeia de São Pedro do Turvo, em São Paulo. Idosa atropelada na fonte, na segunda-feira, morre horas depois na Santa Casa. Sidney Alves, 74 anos, faleceu no final da tarde desta segunda-feira, na Santa Casa de Misericórdia, em Araraquá. Ela foi vítima de um atropelamento ocorrido nas primeiras horas desta manhã de segunda-feira. O acidente aconteceu na região da Fonte Minosa, sendo colhida quando atravessava a rua Antônia de Camargo Abreu, por um veículo que saiu da Avenida Luiz Alberto e entrou na via. O homem que dirigiu o veículo relatou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que, naquele momento, seria impossível evitar o atropelamento, alegando que a mulher teria saído por detrás de um veículo em área de sombra. No local onde se encontrava a polícia militar, também estava uma autoridade básica do SAMU, que realizou os primeiros socorros, atendimentos feitos rapidamente, em consequência da gravidade dos ferimentos. Outra ambulância, na ocasião, foi acionada, com o objetivo de estabilizar o quadro de saúde da mulher que acabou de ser levada imediatamente para o hospital. Sidney Alves, na Santa Casa, passou por uma série de exames. Contudo, no final da tarde, teve anunciado seu óbito. O serviço de perícia esteve no local do acidente e as causas deverão ser apontadas nos próximos dias para a elucidação do caso. Após agredir o morador, ladrão apanha da vizinhança e é salvo pela polícia militar. Eram cerca de 20 horas e 30 minutos quando um casal deixou a residência da sogra, que fica em frente, atravessando a rua e percebendo uma luz acesa na casa. Os dois entraram e se depararam com o criminoso, que estava juntando os objetos para a prática do furto, como celular, moedas e outros. Ao invés de tentar fugir, o larápio avançou sobre o homem com uma barra de ferro, desferindo vários golpes. Desesperada e vendo o marido sendo agredido, uma mulher começou a gritar, chamando a atenção dos vizinhos que foram para ajudar. Eram cerca de 15 pessoas que começaram a espancar o invasor, sendo acionada a central de emergência 190 da Polícia Militar. Com a chegada das viaturas comandadas pelo sargento Mônik, os agressores se evadiram, deixando o ladrão largado no chão. Ele apresentava hematomas em várias partes do corpo e a boca ficou tão inchada que ele não conseguia sequer falar. O proprietário da residência teve o rosto e dedo feridos pelo criminoso, passando por atendimento médico. A unidade de resgate do SAMU compareceu no endereço e encaminhou o rapaz ao pronto-socorro. Depois de ser medicado e receber mais de 20 curativos, com os olhos rostos, o indiciado foi apresentado ao delegado de plantão. O indivíduo afirmou ser soropositivo, o que levou a vítima a receber um coquetel de medicamentos. A autoridade da Polícia Civil não teve piedade, não, e determinou a elaboração do auto de prisão em flagrante por furto. Artigo 155. Depois, o criminoso de 31 anos foi escoltado até a cadeia pública de Santa Ernestina. Colaborou conosco com o Portal Matão Urgente. Um grande abraço ao Maurício Júnior. Esses foram os informes da Honda Bolisial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho